Olá a todos, tudo bem com vocês? Estou muito contente de falar que finalmente as últimas fases estão liberadas. Então bora lá. Ultraman 80 contra Red King. Vamos ver o que vai dar, né minha gente? Eu já fiz os vídeos explicando como é que você libera as fases, que é uma saga liberar Ultraman 80, liberar as fases dele. E assim, é loucura, sabe? É loucura dos japoneses de terem feito isso. É pra deixar o jogo mais difícil. E também pra ter aquela questão de você querer jogar mais o jogo. Funcionou, só que sei lá, eu acho demais o Ultraman 80 ser o personagem mais difícil de ser desbloqueado neste game. Ainda mais de uma forma tão absurda. Consome tempo, até porque não é todo mundo que é bom em jogos de luta. Enfim, bora pra gameplay. E voltarei a legendar. Tem mais essa. E aí O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 É o que é o que é? Coisa com as caras E o que é o que é? Com as caras Sim A promessa Para a camisa O que é o que é? É O que é o que é leão E a polêmica Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Novamente, meu gente. É só se seguirem os meus passos que vocês ganham o Rank S nessa missão, sem muita dificuldade. Assim espero. Tchau, tchau. 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 E tirando o Rank A ou o Rank S você desbloqueia o Deluge Ultraceber, que sinceramente não é um bom personagem. Ele é melhor que o robô do Ace lá, mas ele não é um bom personagem, mas é isso aí, viu pessoal? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.